Atenção galerinha, que agora é hora da turma das nações! Oi galerinha, eu sou o Denis, e esse é o?... Davi, e essa é a Rebeca, e na turma das nações, o tio Denis e o Davi também, como é que a gente ajuda lá na turma das nações, às vezes o papai toca uma música, conta uma história, e o Davi, o Davi às vezes ajuda como? Fazendo uma, o, orar, oração, Uma oração, e a gente também ajuda na arrumação, não é verdade? Às vezes a gente também ajuda na bagunçação, não ajuda... Galerinha, a gente tá muito feliz de estar aqui junto com vocês, na live da IBNU, e felizes que vocês podem acompanhar a turma das nações aqui com a gente no YouTube, olha que legal! E agora, Davi, você vai fazer uma oração agradecendo pela live de hoje, e agradecendo pela turma das nações... Vamos lá, a Rebeca quer uau uau! Vamos lá, Rebeca! Deus, quer dizer, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor Deus, cuida da turma das nações, cuida de todo mundo que tá ali, todo mundo ali é muito importante, eles são muito importantes... É pra te agradar, Deus, é pra te alegrar, pra mostrar coisas que são boas pras pessoas, pra qualquer coisa que é ruim... Em nome de Jesus, amém! Amém! Amém, galerinha! E por falar em hora da turma das nações, agora com quem? Agora com a Tia Ana! Com a Tia Ana! Tia Ana, agora com você! Tchau! Tchau! Olá, turminha, vocês estão bem? Nós aqui da IBNU estamos falando sobre missões, estamos vendo também a história de Saulo, paramos na parte em que ele volta a enxergar, é batizado, se alimenta, se fortalece e... E é aí que a gente continua, o que a Bíblia diz? Ah, a Bíblia diz que Saulo imediatamente começou a anunciar as boas novas do Evangelho. Atenção, ouçam todos! Jesus é o Filho de Deus! Mas você imagina aquelas pessoas dali, ouvindo Saulo, o perseguidor de cristãos, falando sobre Jesus, que ele era o Filho de Deus? Gente, tipo, esse cara aí não era aquele tal de Saulo que ficava prendendo quem falasse de Jesus? E agora ele está falando de Jesus? Que doidera é essa? Hum... Pois é, estou achando meio estranho esse negócio aí, hein? Esquisito, né? Hum... As pessoas estavam estranhando, e algumas pessoas começaram a não gostar dessa história de Saulo falando sobre Jesus. Isso tem que parar! Isso tem que parar! Esse tal de Saulo não pode ficar fazendo isso, brigando sobre Jesus! Precisamos dar um jeito em Paulo! E aí, eles estavam planejando eliminar Saulo. Mas, os outros cristãos deram um jeito de fazer com que Saulo fugisse dali e fosse para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, Saulo começou a falar também dessa nova vida em Jesus. Mas as pessoas começaram a duvidar. Oh, gente! Olha! Esse tal de Saulo aí não era aquele que prendia a gente que falava de Jesus? Ah, não sei não! Eu acho que ele está fingindo só para pegar a gente! Hum... E as pessoas começaram a ficar com medo. Afinal, elas conheciam a fama de Saulo que ele pegava os cristãos, prendia e eliminava. Hum... começaram a ficar assustados. Aí, lá vem Barnabé. Oh! Barnabé vem falar com as pessoas e fala assim... Gente! De boa! Tranquilo! Eu conheço! Eu sei o que está acontecendo aqui. Inclusive, vocês precisam ver o que aconteceu lá a caminho de Damasco. Ele teve encontro com Jesus. E mais! Lá em Damasco, começou a falar corajosamente a respeito do Evangelho. Não tenham medo! Sim! Eu mesmo vi! Ele está mudado! Ele é outra pessoa! Foi transformado pelo encontro que teve com Jesus. E aí, depois dessa, as pessoas começaram a saber que estava tudo bem. Saulo realmente tinha se convertido. Aquilo não era um truque para pegar mais cristãos. E ele andava por toda Jerusalém e ia anunciando as boas novas do Evangelho. Bem, lógico que também outras pessoas não gostaram muito e quiseram perseguir Saulo. E a partir daí, ele foi para outros e outros e outros lugares. Mas, o que a gente pode aprender com isso? Bem, Saulo com a vida dele tinha passado uma mensagem. A mensagem inicial era de que ele perseguia as pessoas que queriam falar de Jesus. Mas, depois que ele tem um encontro com Jesus, bem, depois disso, algumas pessoas ainda achavam que era aquele outro Saulo. Ah! Mas, através das atitudes de Saulo, depois que ele se encontrou com Jesus, todos puderam ver que sim, ele estava mudado. Ele era uma pessoa nova agora. Sabe de uma coisa? Comigo e com você, também é assim. As nossas atitudes, elas falam muito alto. Então, falando de missões, às vezes a gente pensa simplesmente sobre anunciar que Jesus é o Messias esperado. Ele é o Filho de Deus. E isso é importante. Mas a nossa vida, a forma como nós vivemos, deve anunciar a todos que Jesus é o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, mais do que palavras, queremos que a nossa vida mostre a todos o que é pertencer a um Deus tão maravilhoso. Que traz para nós a salvação em Jesus e nos dá a vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a falarmos, mas a vivermos o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E hoje à tarde, teremos o Encontro da Turma das Nações. Então, aguarde aí. Você vai receber no seu celular um link. E quatro e meia, estamos esperando por você. Você não pode ficar de fora tão gostoso. Tem bate-papo, tem conversa, brincadeira, atividade. Enfim, estamos esperando você. Tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês. E olha, de todas as fantasias aqui, eu quero deixar essa registrada. Olha, vamos ser ovelhinhas de Jesus. As ovelhinhas obedientes. Ok? Um beijo no coração. Deus abençoe. E uma semana para lá de especial. Tchau, tchau. 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 Tchau.